Estamos nesse momento aqui na Casa da Agronômica, de forma muito especial, a nomeação definitiva da nossa secretária de Assistência Social, Mulher e Família, que é a Alice, que ela era para ter assumido, assumiu a Kika do lugar dela, de forma interina, que fica como adjunta, querida por nós, prestigiada por nós, mas a Alice é a grande personalidade que nós precisamos na ação social de Santa Catarina. Essa Assistência Social precisa ter um outro olhar e eu tenho certeza absoluta que ela tem. Eu sou um bom técnico, eu não tenho dúvida disso, porque o time que nós escalamos para o governo de Santa Catarina é um dos melhores times e ela sempre foi titular e ela volta a ser a titular dessa pasta que nós temos uma grande expectativa e esperança. Por isso eu estou muito feliz em estar aqui ao lado dela, fazer a nomeação e poder passar o bottom, que é o distintivo de secretário de Estado. Muito obrigada, queria agradecer essa grande...